Música 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 Se você tentar me dar aquela merda do Suaz, você não me pega. Eu prefiro a liamba de Malange, porque essa voz aqui, até o Arnaldo Suaz nega. Música 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 Ei, eu, você falou mal de o quê? Suruma? Deixa eu te lembrar alguma coisa, acho que duas não te lembrou. Se o Preto Show esteve aqui, fumou nossa suruma, pensou que era ave, voou e ninguém lhe encaixou. Música Música Eu te avisei que sentirias o poder lírico da minha caneta. Estou com tanta sede de te tomar medidas, que hoje em dia só ando com fitas métricas na minha caneta. Música Música Muitos ficaram revoltados quando me colocaram contra a Geocal, porque eles são um saco de pancadas que me foi dado para treinar. Música Como forma de realizar o sonho dos meus fãs, fiquem calmos. Música 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 Música